Eeeee! Ele me via entrar no armário, nem via onde ele ta, eu só escutei. Tomaaa! Passou direto, passou direto, cucucu e... Eu já vai de novo pra cá. Cadê aqui, demônio? Égua, tu tá se assustando à toa, é? Que barulho de armário. Tu sabe que ele foi pra ir pro rumo de onde tu foi, né? Pra ir mesmo que ele foi. Ele foi chutar no gerador que eu tava fazendo. Pro bar... Tomou porrada, pode ir embora pra lá. Deixa eu ver, tinha um outro gerador. Se eu tiver aqui... O que eu já fizeram? Opa, meu irmão! Tudo bom? Já fizeram o de lá da porta? Aham. Eu tô fazendo um na frente do portão, perto da porta. Eu tô fazendo um na frente da xeque. Eu tô fazendo daqui da frente da xeque que alguém começou. Meu Deus do céu. Ai, que tem parede. Ó, só tô vendo alguém rodando ali na xeque com ele. Ué, cadê? Eu vi o sobrevivente passando, mas não... Ué? Ué, meu bom. Tá bom. Esse gerador aí pede ti, né? É, só clica no gerador. Ó, outra ali correndo. Tem adrenalina? Não. Calma. Não consigo te curar. Ah, agora eu Pretty Man. Porra, Jun! Não se mexe, viu? Se mexeu bem na hora que eu consegui. Vai, 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 rila essa porra! Ui! Tá comigo. Ih, achou errado, otário. Me largou, ele criou mais alguém. Tá, ele foi atrás de alguém, ele foi atrás de alguém. Eu não sei quem é, vou abrir o portão. Pode abrir. Não! Tô abrindo o portão onde a Julia morreu. Vai comigo, vai comigo. Então abre essa porra, que eu vou já abrir. Tava deixando 9 e 9 ficar firmando aqui no portão. Não, abre essa porra. Ah, tá. Por que você tá indo no portão? Ele tá aqui, vou ter que fugir. Piu, 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 pode fugir. É, ele tá com nível 3 de infinito, filha da puta, velho. Vamos embora. Tá no outro portão, Julia? Já meti o pé, velho. Meteu o pé dali. Fiquei piscando pra ele. Piu, 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 piu. Acabou. Mas é que tu tá aí embaixo, meu chaco. Tem ele aqui pra cima. Eu vou embora. Por que tu não foi embora, Digi, graças? Eu achei que ele não tinha no Ed. Eu não confio, não. Eu odeio. Isso, vai, 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 vai. Hum, ele voltando. Hum, ele voltando. Vai, Ju, corre, Ju, corre. Vai, vem, filha. É, então, né? Não deu certo. Vai, dá bloc, dá bloc, dá bloc. Dá bloc? Caralho. Ai, caralho. Eu dei de cara com ele. Da bloc, por favor. Nossa, voltou um daqui. Calma, 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 calma. Rapaz. Vai, então. A Neia já vai meter o pé. Vem, 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 me tira. Vem, eu não já... Mentira. Tu tem da F? Não, mentira, não. Corra, corre. Vem, velho. Vai, todo mundo morrer. Ela tá metendo o pé, ele achou ela. Onde ela foi, velho? Que idiota. É, tenta sair. Nossa, que idiota, velho. Tanto lugar pra ela ir, ela vai. Aí não tem esse caçador de cervos. Que bom. Se ele me achar, talvez eu consiga ir embora. Bora. Aí vai pra lá. Tem que ir pra lá. Não tem ninguém aqui. Não. Não tem ninguém aqui. Não, não vem pra cá. Vai, porra. Será que dá tempo? Caralho, não vai dar, não. Não vai dar. Não vai dar o quê, rapaz? Olha ele indo na porta. Ah, não vai dar. Não. Não, não achou. Não achou. Não deu, não. Ele brava, ele brava. Aí vai verificar saída uma hora. Não conseguiu. Ele vai verificar. Ah, ele achou. Não, não, pô. Cara esquisito, mano. Pega ele, velho, por favor. Não vai dar, tem uma põe pra mim, eu posso te morrer, mas já valeu a pena, não te dou a graça. Janela e um buraco na parede. Ele tá vindo aqui. Um do lado do outro. Pra descer, ela ameaçou de pular de janela o que foi pelo buraco. Eu vou num portão, você vai no outro? É bom. Não, vem no mesmo, vem no mesmo. Rapaz. A Claudete tá no outro. Tô atrás dele aqui. Ele tá em... Hum, já tá na cola. Ele tá em cima, ele tá em cima. Não, tá em cima não, ele tá embaixo. Ele tá em cima. Ele tá em cima. Tô falando da Claudete, ó. Opa, meu jovem. Era zoeira, era zoeira, zoeira. Ô, ô, ô. Ô, noete. Ô, sorte de sentir. Claudete tá abrindo o portão, quer ajuda? Eu vou morrer. Pode fugir. Quer ajuda? Eu te tamo. Abre o portão. Ah, não vai adiantar muito. Tá onde? Ai, a Claudete tá abrindo. Lá perto do totem. Ih, vai cair. Vai te bota o portão. Isso, vai direto. Vai, 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 vai. Largo vocês. Meu Deus. Eu vou cair. Tá aberto o portão, meu Deus? Tá aberto o portão, meu Deus? Qual o dead ainda vai abrir o outro portão. Qual o dead foi foda. Ai, velho. Essa foi boa. O cara emocionei aqui, mano. Agora tem que ir embora.